Salve, salve rapaziada, tamo de volta aqui trazendo pra vocês outro vídeo, então é isso aí rapaziada, tamo embalando, sempre postando vídeo aqui Olha só, vários vídeos aqui no canal, então é isso rapaziada, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal Que isso ajuda demais velho, vocês nem tem um indicado como é que isso ajuda no engajamento e no feedback aqui do vídeo, beleza? Então rapaziada aqui, trazendo pra vocês aqui, atualização de 4 Elements Trainer, versão 0.9.8 Jogo brabo aí de Avatar, a lenda de Aang Eu acho que deve ter a lenda de Gorra também, mas não lembro, eu não joguei esse jogo todo Eu acho que esse jogo é bem grande velho, tá moral, porque eu, nossa, muita coisa eu tive que traduzir no jogo Foi tipo uma pá de uns 200 mil frases velho, ou mais, não sei É isso aí, o jogo tá no primeiro comentário fixado aqui pra vocês, pra vocês baixarem pra PC e pra Android Jogo traduzido aí, paródia muito braba E super bem feita, na moral, é muito bem feita esse jogo aqui Então vocês podem me ajudar no feedback desse jogo aqui, comenta no jogo, comenta aqui na descrição Comenta aqui nos comentários, como é que tá o jogo, porque eu não zerei ele de todo, cara Não dá pra me zerar todos os jogos aqui velho, na moral E tem jogos que é meio complicado né, tipo esse aqui é meio de, tem que fazer alguns minigames Aí é meio chatinho, eu costumo mais zerar jogos de Stories, VN, tá ligado Então comenta o feedback, ou lá no Telegram, lá no Discord, comenta algum bug, qualquer coisa Que ajuda muito aqui nas correções, beleza Esse aqui, eu acho que tá de boa, então baixem aí E depois vocês me digam, beleza Então, aí, For Elements Trainer É um empreendimento maciço, ambientado no universo de Avatar E lenda de Goa E serão quatro jogos completos, todos unidos em um só Ao longo do caminho, você encontrará muitos personagens Missões, histórias, brigas e mistérios pra desvendar É isso aí rapaziada Jogo bravo demais Vocês pediram, então fiquem ligados que vai sair sempre mais atualizações aqui no canal Tamo junto é nóis Fiquem com Deus Um forte abraço Falou Fui